Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos por fim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos por fim E quem sabe sonhava os meus sonhos por fim E quem sabe sonhava os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava o meu coração